Sou a peidinha de beber as chaves, sou a peidinha do meu gosto do buchu, autêntica gaúchi, minhosa flor do riqueiro, já gosto de chino amor, mesmo sendo pequenina, sou a gaúcha do menino, e do outro tradição, por isso gosto do menino, na minha simplicidade, me acompanho a mocidade, sou a peida que não usa, caminhando com a minha bandeira gaúcha, a moça de limpo, que não usa, caminhando com a minha bandeira gaúcha, a moça de limpo, que não usa, caminhando com a minha bandeira gaúcha, 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. Seis, quatro, cinco, seis e sete Seis, quatro, cinco, seis e sete Os vozes vão marcando e vão descendo E a praia vai rando, vai, vou passar Se você não vai rando, os vozes vai rindo E os vozes vão me ver E quando eu vou tentar, na ocasião Vai, vai E quando eu vou tentar, na ocasião Amém. 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 Amém.